Vamos lá, agora? Vai pelo trilho na Charlie? Eu nem posso mais gravar aqui porque já tá sem espaço Tá, agora é eco, mas eles são ruins, a gente pode atacar Vamos, vamos Charlie, vamos na ponte É, aquela ponte lá é muito boa E aí, Fábio, por onde nós vamos? Pela ponte? Bora, bora Bora, só ajudar a tomar aqui Peraí, bora lá Show barba, você tá num lag brutal, hein? Eu tô Mano, eu tô, velho Parece que você tá andando na esteira, vai pra frente e pra trás Peraí que ele é um de pinho Peraí que ele é um de pinho Peraí que ele é um de pinho, velho 122 É ruim, tem Delta Meu Deus Quase cobrando o controle Cancionamos contra o Type-1 Ah, matei e morri Tem sniper credo? Tinha Tô boa Ai porcaria Toma o remédio aí Aqui, mano Recue e toma o remédio Aqui, aqui, ó Pra trás Ai carai Morri no meu próprio lugar Pescaram Pescaram bonito, aqui, ó Do lado vagão, na esquerda O médico tá longe, pegaçá Nossa, mata aí, morri Não sei pra que aparece Não sei pra que aparece Quanto a 30 metros Olha, eles estão bem concentrados ali, ó Lá em cima Olha o cara aqui, ó Carregando esse lixo dessa arma Caralho, mano Caralho, mano Caralho, mano Caralho 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 Estão tacando fumaça aqui Caralho 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 Opa Headshot Que forte Bosta Ah, o cara me matou com Mirtilharia, mano Que Merda Deu um tirão Que bem Ele me matou também Aí daqui eu consigo Ou Os cara tá quase Atravessando Na esquerda da Charlie Naquele bequinho lá das montanhas Tipo, tá quase mesmo Ó, passou embaixo da ponte Embaixo da ponte Peguei um Puta que pariu, eu tinha dois Embaixo da ponte, ó Tá virando zona embaixo da ponte Ô, Fabio, embaixo da ponte Ah, não, aqui já tá cheio de nego aqui, né Nas táticas No meio dos caras bão Fico bão Parece que eu sei jogar É, é verdade Vou trancar esse aqui Ó, o cara aqui, caralho Ih, fechei a porta na cara dele Mano educado mesmo Tranquei Tem cara aí, barba Daí da ponte Tira a fila da puta Ó, freguei um otário Lá fora O barba Sorte da bala aí, valeu Mas eu não mato, sou frego Nossa, tá pegando minha granada Vai morrer Vai, porra Ataca Merda de bomba Nossa, ainda matei Nossa, cê louro É que tanto de gente Vamos socar a baioneta Ah, deu certo Merda, matei dois Mas tomara bravo Eu morri três vezes Um cara me matou as três Tomamos o objetivo Ó, se tomou o alfa Vai virar Vai dar merda A bomba Nossa, mano O cara deitou na ponta da ponte Vai Marília Me salva Que isso Ó o humano, véi Morrendo aqui Vai mais boa Ó lá, ó Perdendo o charlie Perdendo o charlie Come Aí em cima Que toma, né Por isso Tá perdendo Tô muita gente ali Vou ficar aqui, ó Deve ter um suporte Me soltado Lá por cima Lá, quer Vixe barba De onde você morreu que eu nem vi? Ó, o cara tá com dois de vidro, véi Nossa, véi Ah não, o cara tava muito longe Esse eu não matei um e morri Ah, mas eu usava de... Eu corto aqui É? Ó, tá em bala Os caras tão quase tomando lá na ponta Uma desgraça Engaça tá aí na porra da pedra aqui, mano Deitou Demência Ó, freguei um Nossa, carrega o charlie O cara caiu igual a merda aqui É, tem um cara É, tem um cara seguindo Peguei É, tem Tem mais um Não, é de baixo Da charlie Pegado Vixe, pegando de longe Vamos aqui agora Tá, entrando Ó, maluco aqui, véi Tô enxergando porra nenhuma Tô vindo demais De muau Vamos ver como é que acha, ó Acho que eu passei do cara Ô, barbo O mano tá no meio desse fogo aqui, ó Dentro desse vagão Vai que inferno, véi Ah, pegado Fabio, tem um remédio aqui, ó Da rei Que marilhado Vamos pelo flanco aqui Que é puxado Ah, tem dois Estamos perdendo o objetivo bravo Merda Morri nesse sentido Não sei na onde, ali Não entendi onde eu tava Com a fumaça Dez barra cinco Perdemos o objetivo bravo Cadê? 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 Crá Olha o cara, mano Passando ali, ó Sossegado Ó, vou pegar aí na faca, pra ver se é otário. Cadê, cadê? Ó, ó. Não vou deixar fugir não, né? Fica com gracinha, né? Que passou de fininho, mano. Vou ficar vigiando se isso tá quebrado aqui. Não tenta vir médico aí, gente. Eu? Frank? Tô indo pra bravo. Que tá bravo aqui. Tô indo pra bravo, que tá bravo. Mais um trouxa. Cadê? Cadê? Aqui! Ersta Hilfe pra você! AVENIDER! Panicarei! merda velho, adoro que os caras mandam esse gás aqui vai vai, tira essa masca porra de arma de um tiro, ela é boa, mas de perto vixi, o cara foi na seca ali com o baioneta tô tomando aí balanceando tá cheio aí pra fora da brava fechei a porta na cara de alguém tão perdendo a alva nem tanto esse cara, devia ter visto aí antes negócio de ficar trocando time sozinho hein pronto, fechei, acabou a briga credo, vou tocar dinamite na boca, vixi, o médico aqui me espizoteando não vai salvar já era médico louco puta que pariu, fui fugir ali é foi, quer ver foi de foi de doze ali vixi mano troquei de cal no outro time aqui tava lá ajudando outro time, já voltei é você morre e os caras de gente voa tá com morteira tá os caras estão cagando com esses morteiros aqui ô praga que susto mano o que tá tendo aqui os caras estão fugindo só pra dar sono vim jogar só pra dar sono risco zono vixi, acertei certinho vixi, tá fechada a janela tô de doze aqui quero ver os caras apontar aqui vixi, olha os mano vindo vixi, acertei, não matou não sai dai mano vixi tomou todas pô vixi relaxei ai também de doze de longe vixi e os caras tá todo mundo lá hein esse cara tá tomando a surra brutal e tá todo mundo isso ai que é time unido Eu fiquei até a última gota dos caras Olha a cara, faz a larga que eu tinha Seria um monstro essa onda Vou começar a jogar de batedora Vixe, quase bati as botas Pra lá da direita tem mais jogo Fugiu da morte Ele vai jogar a ultima Diz viva Pra lá da direita tem mais eu Fugiu da morte Fugiu da morte Obrigado.